Música Hoje foi dia de usar roupa de gala, dia de aniversário, mas em festa de batalhão da polícia o bolo é trocado por homenagens. No caso, uma muito especial e seleta, dada a somente 38 pessoas. E o presente? A medalha do centenário do 13º Batalhão da Polícia Militar do Interior. Unidade que fica em Araraquara, mas atende toda uma região e completou 58 anos de existência. A festa foi simbólica no auditório do Tribunal de Contas do Estado. Espaço lotado para premiar policiais da ativa, da reserva e saudar integrantes da sociedade civil. A vereadora Juliana Damos, autora da lei que instituiu o Dia Municipal do Policial Militar, foi uma das homenageadas. Eu fiquei extremamente contente na hora que eu recebi a informação que eu ia ser homenageada. Eu falei, nossa, mas eu mereço tudo isso, porque a gente sabe da importância de receber uma medalha dessa, né? De ser valorizada, de ter o seu trabalho valorizado pela Polícia Militar. Então eu fiquei muito feliz e agradeço muito por essa oportunidade de estar sendo homenageada. Essa sinergia com a sociedade civil é também fundamental como princípio de transparência, destaca o comandante regional. A comemoração do aniversário de uma unidade é tão tradicional quanto é o 13º, tradicional não só para a micro região de Araraquara, para a região de Ribeirão Preto, mas para todo o estado de São Paulo. É uma data que sempre deve ser lembrada. E nesta oportunidade, comemorar o aniversário do batalhão, homenageando pessoas que, de dentro da corporação, ou do lado de fora da instituição, atuando como parceiras, colaboraram para que a Polícia Militar tivesse o prestígio que tem na região de Araraquara, é sempre muito significativo, muito importante. Para o comandante do batalhão, comemorar uma data especial com homenagens é também um reconhecimento. É um reconhecimento da prestação de serviço de alguns policiais militares para a comunidade de Araraquara e região, e um reconhecimento de cidadãos da comunidade como um todo, que trabalham em parceria com a Polícia Militar, propiciando uma melhor segurança para a comunidade. Segurança pública não se faz com apenas um órgão. É o envolvimento de vários órgãos, trabalhando nas causas e suas consequências, e buscando a prevenção a esses delitos. Esse envolvimento com outros órgãos é essencial para a melhoria da segurança e da qualidade de vida para a comunidade. Entre os muitos homenageados, estava o delegado adjunto da Polícia Civil no Estado. Nós sempre construímos, eu estava agora conversando com o comandante do CPI, 3, que também era da nossa época aqui de Araraquara, e realmente com muita satisfação, a presença de vários policiais da época que ascenderam a cargos importantes, a cargo da região, e nós sempre primamos aqui por um ótimo relacionamento, uma polícia de destaque, uma polícia dedicada, e é um prazer para mim, nessa data, comparecer e rever vários amigos, não só da polícia, mas também do Ministério Público, do Poder Judiciário. E a Câmara Municipal de Araraquara esteve presente na solenidade. A Araraquara tem o privilégio de sediar o 13º Batalhão da Polícia Militar. Estamos aí comemorando o 58º aniversário desse batalhão, e a Câmara Municipal não podia deixar de estar presente, né, para congratular com o batalhão. O ano passado nós estivemos marcando presença aqui, e esse ano não poderia ser diferente. Esse ano, representando o deputado estadual Roberto Massafera, e queria parabenizar a todos os policiamentos militares pelo brilhante trabalho que vem fazendo a frente de Araraquara e região. Tenho muito respeito pela polícia militar, e essa instituição que tanto tem feito para Araraquara. Eu, como era o ex-gestor de Araraquara da assistência social, eu acompanhei muito o trabalho, eles ajudaram muito nós, em termos de segurança na nossa cidade. Nossa polícia, você, na minha opinião, na minha ótica, mais presente é a polícia militar. É óbvio que nós temos outras polícias, mas é a que a população vê, é a polícia militar que está mais presente. Para mim é uma honra estar hoje no aniversário dos 58 anos do batalhão de Araraquara. Reverenciar quem ajuda é uma ótima iniciativa, segundo o prefeito. E aqui foi uma homenagem merecida, a gente viu pessoas da ativa e pessoas já aposentadas, sendo lembradas de maneira justa, e também pessoas do setor civil, até a vereadora, a vereadora Juliana foi homenageada. Isso tudo mostra uma integração do 13º à nossa vida, à nossa comunidade. Eu procurei registrar isso. A história do 13º, em 58 anos, é de uma convivência muito amistosa com a sociedade, com a população, com a comunidade, e no combate ao crime, no combate aos criminosos. Para Juliana, no dia a dia é fácil reconhecer a importância de cada policial. Eles se arriscam, sempre, para nos proteger. E eu acho que é uma forma simples que a gente teve de homenageá-los, mas é uma forma que a gente tem de o quê? De valorizar esse trabalho que eles realizam, né? A gente vê que eles deixam as suas famílias, né? Muito tempo, nas homenagens a gente vê muito isso, né? Que eles falam, a família, inclusive, elas são parte dessa homenagem que a gente realiza, porque, como eu disse, eles deixam a família em casa, para estar na rua, correndo risco, enfrentando bandidos para nos proteger. E aí E aí E aí Obrigado.